Olá, malta, espertas, tudo bem com vocês desse lado? Bem, hoje estou aqui para vos apresentar esta última novidade, parte da Xiaomi, e estes são os Mi True Wireless Earphones 2 Pro. Muito bem, malta, antes de abordarmos aqui a parte técnica destes True Wireless Earphones 2 Pro da Xiaomi, vamos fazer aqui, como é claro, o clássico unboxing. Já trouxe hoje o meu x-hato, que está sempre perdido aqui na loja. E aqui na caixinha, certamente, e uma vez mais, não deveríamos ter aqui muita coisa, mas temos aqui o importante, que são os nossos Earphones. Portanto, isto vai aqui para o chão. Portanto, caixinha, por acaso, bastante elegante, face a outros produtos que a Xiaomi costuma lançar no mercado, mas há sempre aqui um cuidado numa boa apresentação. Portanto, no interior temos o álcool, bem embaladinho, a nossa caixinha, que eu pensei nas fotografias, que ia ser bastante maior. É muito compacta. Muito gira. Temos mais uma caixinha. Ah, ok. Será que temos algumas ações, antes de mais? Bem, ao levantarmos aqui esta pequena parte de plástico, encontramos o nosso conjunto de Ear Tips, de borrachas para nossos ouvidos, com os diferentes tamanhos. Muito bem. E na parte de baixo temos o nosso cabo USB Type-C para carregarmos a nossa caixinha de transporte e de carregamento dos fones, e o nosso manual a explicar-nos como é que devemos, certamente, emparelhar e utilizar este Ear Buds. Vamos voltar a colocar aqui no sítio. Deixa-me ficar agora aqui. Trocamos. E está feito. Bem, os nossos Ear Buds estão aqui dentro. A nossa caixinha. Já falámos da parte estética e o que é que ela tem aqui de diferente face a outros Earphones no mercado. Ops. Aqui sim. E agora? Isto é uma colgada espetacular. Uau. Tem uma sensação de borracha. Tem aqui uma pequena proteção à sua volta que nos dá um feeling muito, muito interessante. A caixa também é com uma qualidade aparentemente muito premium. Estamos a falar de um conjunto de Ear Buds ou de Earphones abaixo dos 100 euros. não é assim tão habitual quanto isso que temos tanta qualidade de construção. Aqui na parte do toque a Xiaomi indica que isto tem uma sensação de cerâmica. Ok. Muito giro. aqui temos um dos produtos mais esperados em Portugal e na Europa por parte da Xiaomi pois estes já foram lançados na China com um outro nome. Isto porque, uma vez mais, Earphones abaixo dos 100 euros mas aqui com Anc com cancelamento de ruído ativo. E eles de forma natural já nos iriam cancelar áudio à nossa volta pois a sua construção é in-ear mas com a introdução desta tecnologia vai poder eliminar ao máximo possível todos aqueles ruídos extremos que estão à nossa volta e assim termos uma experiência bastante mais imersiva. Mas no que toca as suas restantes características técnicas temos aqui um conjunto de Earphones com ligação Bluetooth 5.0 ao alcance máximo até cerca de 10 metros. A sua ligação para carregamento da sua base é USB Type-C mas aqui algo que é mais um bónus temos carregamento via wireless charging seja através de um carregador específico ou também através de um smartphone compatível. A autonomia destes Earphones é até cerca de 6 horas e com a nossa base que remeta o transporte até um total de 30 horas. Com o cancelamento de ruído ativo sem nos ter testado ainda mas comparando com artigos desta gama de preços que já apresentamos aqui no canal vou aportar entre 1 hora e 20 até máximo dos máximos 2 horas tudo irá depender do volume que estão a utilizar juntamente com o cancelamento de ruído ativo. Temos também integrados 3 microfones em cada um destes Earphones drivers de 12mm e ainda por cima 32 ohms de impedância o que assim espero ter aqui uma fantástica experiência. E bem, falando em experiência resta-me apenas mesmo testar estes Earphones de wireless de Xiaomi. Vou então verificar se é preciso de alguma aplicação ou então basta simplesmente emparelhar com o meu smartphone que não sei nem que ele está e já volto a seguir. Ok, bem pessoal eu estive a tentar perceber se havia alguma aplicação para utilizar estes Earphones mas não encontrei nada especificamente da Xiaomi. Através do manual é possível perceber que podemos ligar ou desligar ou alternar entre os vários perfis de cancelamento de ruído ativo presentes nestes Earphones mas eu não notei ou não fiquei surpreendido com nenhum deles. Não notei diferença entre o modo de transparência que seria aquele modo onde nós iríamos ouvir de forma bem clara quem está a falar à nossa volta se quiséssemos ter uma conversa com os fones nos ouvidos e o modo anti-vento anti-cancelamento de vento do ruído do vento não tem aqui uma ventoinha porque testei mesmo diretamente à frente da ventoinha e também não percebi que houvesse assim um recancelamento de ruído uau eu sei que é um valor mais baixo no mercado mas já testei outros equipamentos e fiquei bastante mais surpreendido do que com estes lamento mas é a minha sincera opinião. No que diz respeito a música testei aqui vários estilos de metal rock pop tecno gostei bastante do áudio devido ao meu smartphone ter aqui a opção Dolby Atmos consegui colocar os fones ao meu gosto mas o vosso smartphone pode não ter isso portanto recomendo que tentem fazer download de algum equalizador para colocarem o áudio ao vosso gosto se existe alguma aplicação específica destes earphones por favor deixem aí nos comentários pois eu não estou mesmo a encontrar uma vez mais pode ser simplesmente um erro meu contudo gostei bastante do áudio destes earphones estava sinceramente à espera de algo mais de ficar realmente super surpreendido super surpreendido mas não posso dizer que é um mau negócio nem são os maus earphones de todo tendo em conta o wireless charging capacidade de acerramento rápido através de USB Type-C temos aqui uns fones com um áudio bastante alto devido também aos seus 32 ohms de impedância e de resto basta simplesmente empalhar como qualquer outro dispositivo Bluetooth ao vosso smartphone e usufruir claramente destes earphones assim terminámos mais um vídeo aqui no canal esta foi a novidade da Xiaomi os micro wireless earphones 2 Pro poderás encontrar no teu site favorito de informática que é claro pcdiga.com muito obrigado por estares desse lado e como sempre aquele enorme gosto é essencial ou então não gosto partilha participa e como habitual vemos no próximo sol até lá protejam-se e fiquem bem tchau